É, Nicolas. Finalmente eu posso dizer que o tempo começou a mudar e as coisas começaram a melhorar. E o negócio é o seguinte, a gente tá aqui numa sessão cheia e você sabe o que isso significa, senhor Nicolas? A gente vai ser morto toda hora, roubado, tira, porrada e bomba pra todo lado? Olha, não sei se isso realmente vai acontecer, mas de fato não pode acontecer nesse momento. É o seguinte, você sabe que eu comprei o fliperama pra tomar conta dos meus negócios, porque aqui tem aquele computador que eu consigo ter acesso às outras coisas. De mais de 2 bilhões. É, e o que que acontece? Eu basicamente, eu ando comprando muito mais os estoques das coisas, né? Tipo, ah, precisa disso, eu vou lá e compro. Ah, precisa daquilo, vou lá e compro. Então com isso eu comecei a juntar e conseguir encher o estoque do meu bunker. Ah, ficando rico, menino. É, e com isso o que que acontece? Eu posso vender o meu estoque por 1 milhão 848. Só que aí é que tá. Ah, mas você vende de graça ou tipo... Não, a gente tem... É só vender? É só vender. Só que aí é que tá o problema. É uma tarefa muito difícil e a gente tá num servidor online. E o que que isso quer dizer? Que pessoas podem matar a gente e pessoas podem roubar a gente. E tipo assim, é isso... Ah, mas você vai arriscar todo o dinheiro que você juntou pra nada? Não todo, mas uma boa parte. E isso daí é basicamente o seguinte. Se a gente conseguir entregar, a gente ganha mais, entendeu? Por isso que a gente tá aqui... Ah, vivendo pela experiência. Vambora! É, aí a gente tem duas opções. Ou eu vendo o mais caro, que é 1 milhão e 800. Ou eu vendo o mais barato, que é 1 milhão e 200. Só que o que que acontece? Acho que tem um que é com três pessoas e outro que é com duas. Eu vou tentar aqui ver o que que acontece. E eu vou colocar aqui... Eu vou clicar no mais caro. Ó, venda maiores pode dirigir diversos veículos. Certifique-se de que tem membros extras na missão. Então, é aí que eu não sei. Se eu faço o básico... Ó, um é 1 milhão e 232 e o outro é 1 milhão e 848. O que que você acha que eu escolho? 1 milhão e 248. Mas, mais tranquilo, não? É que, tipo assim, o outro, que nem eu falei, o... Ó, venda seu estoque de armas para compradores locais em Blaine County. Ou venda mais longe para compradores em Los Santos, para o maior pagamento da entrega. Só que, é que nem eu falei, não pode ter mais... Tipo, mais veículos para entregar. Eu não lembro agora se são três ou se vai mudar alguma coisa. Eu não sei o que eu faço. Ah, vamos vender esse mais básico? Porque já é 1 milhão e tarará. A gente se prepara e qualquer coisa. Se a gente ver a necessidade, a gente depois pede ajuda para o John, para o Niff e faz um vendendo esse daqui. Então, eu vou clicar lá, ó. E vambora, Nicolas. Confirmei. Ai. Eita, a confusão vai rolar solta. Tá, vambora. Entre em um veículo de entrega, tá? Vem cá, chega aí. Nossa, é três carros do mesmo jeito, véi. Por isso que você pegou esse carro já logo no começo? Ah, lógico, né? Tem que ter o carro blindadão. E o pior que a gente... Nossa, eu achei que a gente ia poder... É... Partir de lá. Nossa, eu me lasquei, mano. Porque eu achei que a gente... A gente tem que ir para depois voltar? É, porque, tipo... Se bem que a entrega é mais perto, né? Mas da outra vez, se eu não me engano, eu fiz um. E daí eu fui teleportado para lá. Ou eu que estou ficando muito doido. E a gente tem, ó, 14 minutos para chegar lá. Aí montar nos carros e fazer entrega. E tem um terceiro carro, né, ainda? Tem, tem um terceiro carro. Porque, ó, os carregamentos de arma... Não sei se está mostrando para você ali, mas são três bolinhas. Já sei o que a gente faz. A gente... Eu vou em um, você vai em outro. E a gente vai empurrando o terceiro carro. Aham. Aí não chega nunca. Tá, eu vou... Vou ter que ativar minhas habilidades aqui de piloto. E tentar ser o mais rápido possível. Será que a gente consegue arrumar um avião? Acho que não, né? Nossa, por que o negócio explodiu aqui do nada? Sei lá. Ai, tem carro explodindo do nada, Nicolas. Não, não. Aí, começou o que seja o carro dos outros. O nosso não. Relaxa. Não, o meu medo é entrar algum hacker, né? O meu medo é esse. Cara, eu ia falar que enquanto você está... Porque eu ia entregar um carro junto com você. Agora já no terceiro... Eu não sei. Bom, a ideia é pra entrega ser perto. Então, tipo, não vai ser longe. Geralmente, entrega de arma é só a gente pegar o carro e chegar no local onde, tipo, tem arma pra poder entregar. Geralmente, quando eu fazia aqui que era mais perto, era, tipo, perto mesmo. Não era tão longe, tá? Tipo, era mais tranquilo. Então, assim, a gente vai na calma, né? Inclusive, tem muita gente que me pergunta... Ah, por que você mostra o caminho todo, João? É basicamente porque, às vezes, tem pessoas que se perguntam como que é, como que funcionam as coisas. Então, tipo assim, eu acabo querendo mostrar. Mas a ideia ali é que seja mais fácil da gente entregar. O bom é que nessa sessão não tem tanta gente para o norte. Ó, quando a gente entrou na sessão, tinha 28 pessoas. Agora não tem mais tanto. Então, assim, não sei, né, o que pode acontecer. Na verdade... Mas continua sendo servidor público. É, continua sendo público. Mas, se eu não me engano, quanto mais pessoas, mais chances de dinheiro a gente tem de ganhar, entendeu? E, ó, tem uns caras aqui pra cima. Aqui na esquerda tem um cara ali. Se eu não me engano, ali é fábrica de erva... É, de hortelã. Ah, sei. Eu pensei que era de coentro. Coentro? É. E você lá sabe o que é coentro? Ué, sei. Que isso, cara esperto. Ah, sabe como é? É a única coisa que eu sei, João, pra você ser bem sério. É que eu coloco a vacância no miojo. Então tá, né? Bom, falta 3km, a gente tá quase chegando. E vamos ver como é que vai ser isso aí. Uma coisa que também é meio ruim, Nicolas, é que meus carros... Caraca, é longiquinho. Meus carros, eles não tão tunados, viu? Os de entrega. Ah, dá nada não. Relaxa, pai, piloto. Eu acho que dá 10 minutos. Bom, vamos ver aí. É, eu acho que vai ficar chegando lá faltando... Boa, a lua? Só tá um pedaço da aura, hein? Cara, demorou só 5 minutos... 5 minutos pra gente chegar aqui. Mas você falou só 5 minutos. Meu Deus do céu, aí tá lascado, cara. Será que ele vai dar um aviso global quando a gente entrar dentro do carro? Vai, vai, aham. A nossa localização vai ser entregue pra todo mundo. Hoje eu não, é por nada não. Mas eu tenho dó de mim. Eu espero que quando eu der o aviso global... Se alguém vier pra cima, eu espero que ninguém vier. Mas se alguém vier, que seja pra cima de você. Você sabe, né, pai, é piloto e tudo, mas... Não consigo dar uma fuga tão rápida. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Vai, vai. Peguei já aqui, ó. Nossa, 6KM, mano. Não vai dar pra entregar o terceiro nunca. A gente resolve, relaxa. A gente dá um jeito. Como... O que faz, eu não sei. Será que é pro mesmo lugar? Tá dando 5.93KM. 5.15. 5. O seu é mais perto. Aí lascou o rolê. Mano, não vai dar tempo de pegar o outro. Na verdade, até é D, mas tem que ser bem rápido. Ó, agora tá mandando a localização pra todo mundo. Pode ser que destrua um outro carro lá também, né, que tá parado. Eita, é, tem isso, né? E tem um carinha que tá do lado, do lado, dentro do galpão. Ele tá no bunker, né? Ele tá no bunker, na real. É. Eu falo pra gente que ele manda a montanha, só que a montanha é gigantesca. Não, então. É que aqui é o Monte Chilean, né? É. Aí complica-se. Bom, seja que Deus quiser, seja que Deus permitir, vamos nas mãos de Deus. E é isso aí. Eu não vou ficar cortando o caminho, tentar ir pela montanha, porque depois dá ruim e a gente acaba perdendo tempo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Vambora. Eu quem diga, né? Toda vez eu tenho que fazer alguma pressa e é pá, daí nunca dá certo. Ó, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou devolver o meu veículo. Devolver o veículo pessoal. Pronto. Aí meu carro já foi devolvido e daí eu já puxo ele lá de novo. Eu não sei se eu vou de Kurama, porque o meu Kurama, eu tô com a mania de chamar o Kuruma de Kurama. Mas, peraí, será que eu já consigo cortar o caminho aqui por dentro? Porque daí eu já corto o caminho por esse mato aqui. Não é do mesmo jeito, mas eu vou nem cortar, vou fazer direitinho. Eu já posso cortar por aqui. Cortar, mas esse é o caminho. Ah, não, é diferente. Não sei se foi muita vantagem, acho que não, hein, Nicholas, aqui. O meu valeu a pena. Vou passar pelo meio da fazenda aqui de geral. Dá nada. É, o meu não valeu muito a pena não, vale mais a pena ir pela rua. O meu valeu aqui. Pô, tem um baita de um caminho. Olha que eu fui devagar, só pra não bater. Bati num toco de árvore que não é nada aqui, meu carro voltou pra trás. Cara, o pior é que esses cutucos aí parece que não tem nada, né? Não. Ó, vou entregar o meu. Já? Já. Só 100 metros. O meu tá a 900 metros, tô chegando. Se eu não tivesse batido num cotoco... COTOCO! Aí, entreguei. Já vou chamar o meu aqui, ó. O meu veículo pessoal. Vai! Aqui, cadê veículos? Aí. Cadê você, veículo? Eu vou cortar o caminho, acho, pelo meio da montanha, se eu conseguir. Tá. Eu vou tentar pelo menos trazer até tu. Mandei, mandei, mandei o meu... O primeiro já entregue aqui. Vamos lá, veículo. Solicitar veículo pessoal. Vambora. Cadê? Kuruma! Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, será que se eu der a volta por aqui não dá mais certo? Vai no lar, Nicolas, que eu vou fazer o mais arriscado. Eu vou pelo meio do negócio aqui. Tá, eu tô voltando. Eu quero pelo menos te deixar na metade do caminho. Se eu encontrar a tua aí, tu já pega. Vai... Não, vai pelo certo. Eu vou tentar cortar caminho e, tipo, indo pela montanha. Parece missão impossível, cara. Já dá tudo certo. Seis minutos, eu acho que dá, hein. Eu acho que dá. Mas o meu medo é, tipo, faltar, sei lá, tipo... Daí em segundos a gente tá na frente. Não, isso não vai acontecer não. Vira sua boca pra lá. Você já tá agorando o negócio, já. Não, é que vocês sabem que já aconteceu, né? Uma vez. Não vai acontecer de novo, não. Eu só tentei... Daí, ó. Só seguir reto. Tentei cortar caminho aqui. Quantos quilômetros tá faltando pra você? Três. É, talvez... Porque eu tenho um cara aqui. Não, não arruma briga com ele. Não, é porque eu pensei que ele ia tentar bater em mim. Mas ele foi direto. Cara, o pior é que eu ainda vacilei. Eu dei uma atrasada sem querer. Caí uma vez a moto. Ah, mano, sério que bateu aqui no... Só bati aqui no nada, velho. Não tinha nada. Bora! Pior que eu já tinha feito esse caminho aqui várias vezes. Bateu no nada ali, velho. Quantos quilômetros aí, Patu? 1 km. É, não. Você vai chegar primeiro que eu. Cara, o pior é que a minha quilometragem aqui tá bugada. Tem hora que ela trava e volta do nada. Eu tô a 1,500. Já cheguei, já. E o cara acabou de sair. Vai, passa reto. Isso. Ai, eu tô descendo. Cara, por que tem um monster truck aqui? Eu acho que é dele, né? Provavelmente. Já pegou o carro? Tem um outro cara aqui. Calma aí. Pera aí que eu tô chegando aí. Só vou tentar meter o pé antes que o cara chegue. Tá, vai indo pra lá que eu tô aqui na frente esperando já. Que daí eu já subo na arma. Eu dirijo e você sobe na arma. Cadê tu? Ah, eu tô chegando. Você subiu aqui pra cima. Pode ir, não. Pode ir, não. Mano, não valeu. Tipo assim, se eu tivesse com um carro melhor, eu acho que eu passaria melhor na montanha, entendeu? Cara, 5 km, velho. Vai, já freia e desce do carro já. Vai, pode frear e descer do carro. Nossa, mano. Ô, eu freio o máximo que deu. Esse máximo aí. Vai, vai, vai. Tá, agora tem que acelerar. É que eu tá explodindo os caras. Ah, não, nem compensa. Mas pode ser tranquilo. Não, não, aqui você só atira se você encontrar, tipo, o player. Tá. Cara, tem a chance de não andar, velho. Não. Vira essa boca pra lá. Ah, é próximo. O que realmente acaba atrapalhando é a montanha. É, não. Se tivesse um túnel que ligasse o Montiland lá pro outro lado, meu filho, seria muito mais fácil. Cara, eu fui burro, João. O quê? Você abriu o mapa, tem um túnel e um trem embaixo. Eu acho que interligava, viu? Aí a gente cortava metade do caminho. Acho que não, hein? Tem uma linha reta aqui. Ah, é que eu não quero abrir o mapa pra não perder tempo. Não, mas vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim. Relaxa. Ah, é, eu posso tá errado também. Eu não sei se seria um túnel de trem ou se seria... Aquele negócio lá que você... Esqueci. Esgoto. O meu negócio lá é do esgoto. É... O pessoal usa pra passeio. Trilha? É quase isso. Mas, tipo... É uma salinha dentro de uma corda que você sobe na montanha e vai descendo a montanha com isso. Eu não sei o nome. Só vai. Tem uns caras ali na frente. Vai dar, vai dar, vai dar. Eita. Boa. 700 metros. Ah, eu não vou nem cortar pelo meio desse negócio aí. Compensa mais e tranquilinho. Ai, se foda, vai dar no limite. Não, vai dar tranquilo. Pensou bate agora? Ah, Joãozinho. Se quiser pode parar, bora dançar, pode descer, pode fazer o que quiser. Graças. Agora eu quero saber se valeu a pena todo esse perigo, né? Porque vai... Que não adianta. No mínimo, 2 milhões. Ah, se subir uns 500 mil, já tá valendo. Nicolas. 600 mil a mais. Caraca. Eu ganhei 120 mil. Mano. Bora fazer mais? Tem mais não aí? Amém. Meu negócio foi de arrasta pra cima, né? Caraca. Ô, não é por nada não. João, se o Newton tinha uma dessa e não a ofereceu pra nós... Ô, tem um negócio ali, ó. Cara, eu fiquei mó rico, cara, com um treco desse. Peraí, é aqui perto? É aqui perto, ó. Os caras estão brigando lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Aqui é perto de entrar. Eita, poxa! Nossa! Primeira vez que eu vejo um treco desse. Eu também, mano. Piscou a tela inteira. Engate-se ao baú. Tem que pegar um caminhão. Eu vou lá... Onde é que vai achar um caminhão? Tem no mapa. Eu vou lá. Apareceu? Vamos ver o que acontece. Solicitei o meu veículo, pessoal. Veículo... Vai ter um avião aqui, ó. Vou pegar o avião e vou pro local. Nossa, mas... Mandaram o meu carro lá no meio da rua, velho. Os caras estão todos se matando lá, Nicolas. Tá. Eu peguei o meu avião agora. Deixa eu marcar um local aqui. Vou descer. É aqui, ó. Será que os caras já estão com o carro lá no negócio? Eu acho que já estão... Aparentemente, não. Não estão mexendo. Não, já... Mas dá pra derrubar, viu? Como é de disputa, dá pra você... O que você está de avião, Nicolas? Eu vou precisar pegar o caminhão, né? O maior negócio aqui está do lado. E o cara já pegou lá. Ah, é? Ai... Nossa, eu fui burro. Se ele pegou o negócio, é porque ele está com o carro, né? Sim. Esqueci, cara. Fiz uma obra de arte. Nossa, ele conseguiu me explodir, cara. Cara, não tem nenhum carro aqui. Não tem nada. Ele me explodiu, meu kuruma. Eu deveria ter ido mais pra frente. Ai, Nicolas. Tá bom. Deixa ele levar a carguinha dele lá. É, os caras já estão reclamando de cheater. Melhor a gente voltar pra nossa sessão privada. Mas, ó. Posso falar agora, hein? Papai está com 3 milhões.